muito bem, muito bem as apostas pra essa luta estão fechadas nesse momento, encerramos temos aí 27% de apostas na Kunuit senhor Hans, jogando de Kunuit sucessão, temos 73% de apostas no Alrox com seu lutador despertado, muito bem muito bem, vamos lá começamos o primeiro round Alrox faz o primeiro avanço ali, bala espiral vai rodando as super armaduras a Kunuit tenta ir nas costas Alrox de novo puxa a bala espiral ali mas a Kunuit esperta consegue evitar ali o CC vamos aqui com o Hans Hans tenta ali um tenta ali um uma rigidez em área, mas acaba tomando alguns hits do Alrox perde ali 30% Kunuit já conseguiu recuperar o HP inteiro, tá de boas por enquanto os dois jogadores bem inteiros ainda Kunuit vai pra cima tentou um corte tendão foi nas costas o flutuante não entrou Alrox rotaciona bem as super armaduras foi tentar agora o stun a rigidez entrou mas a Kunuit tava longe demais temos agora o Alrox ali conseguindo prolongar um combo a Kunuit é forçada a utilizar o escape Alrox quase agora foi punido severamente mas deu a volta por cima assumiu a liderança tá com o buff da despertada agora temos um stun lindo agora o Alrox pegou de encontro mas não conseguiu prolongar a sequência a Kunuit escapa dessa ela foi pra cima tentou ali o corte tendão nas costas o flutuante também não pega rotação de super armaduras do lutador é complicadíssima a Kunu vai precisar conectar um grebezinho maroto talvez puliu nas costas sem sucesso Kunuit vai pra cima consegue rotacionar bem a sua super armadura também escapou do stun escapou da bala espiral chegamos no minuto final o HP dos dois desce pra 50% a Kunu vai pra cima conseguiu conectar alguns reis Alrox sai ali com o HP bem machucado Kunuit tá na paciência ela vem o buff da sucessão agora pra Kunu vai tentar finalizar agora foi nas costas Alrox tá meio que na defensiva foi pra cima com a bala espiral entrou lindamente não tem o que a Kunuit possa fazer agora é um abraço com menos da metade do HP não tinha como segurar de jeito nenhum esse dano a vitória fica na mão do senhor Alrox a Kunuit vai pra cima puxou o toquinho toma ali bala espiral na cara foi ali um timing esquisito né porque teoricamente a Kunuit tava peraí esse toco é aquele que ele vamos rever isso aqui é aquele toquinho que se ele acerta no lugar certo ele acaba pegando meu amigo que a Kunuit agora ela fica ele é um iframe agora não tinha um lance que a Kunuit bem não tem muito como discutir isso agora mas a Kunuit foi pega ali no meio do toquinho algo esquisito mas foi pro chão e aí não tem conversa começamos aí o segundo round Kunuit ele tenta nas costas mais uma vez mais uma vez ali a rigidez em área sem sucesso corte tendão nem tentou dar o flutuante mais uma vez toquinho nas costas o All Rocks tenta ali responder rapidamente com o stun pra pegar na saída do toquinho sem sucesso o All Rocks aqui no meio com o machado com o machado e aí o All Rocks escapa tranquilamente já responde ali novamente com o machado esmagado a Kunuit consegue responder ali os dois perdem uns 30% de HP mas nada muito preocupante eles vão recuperando o HP já praticamente por completo foi nas costas olha o Grab finalmente a Kunuit consegue conectar esse pulinho nas costas o Grab entrou o All Rocks sabe que não tinha o que fazer primeira vantagem na mão da Kunu agora All Rocks é pra cima com o Shoryuken ativa de stun ali dele novamente sem conexão ali toquinho de novo o All Rocks chega perto agora o timing do All Rocks agora não foi muito feliz quase que ele foi punido mais uma vez temos uma troca franca ali entre os dois o All Rocks novamente toma alguns hits mas nada muito preocupante ainda chegamos no minuto final de novo HP desce pra 50% a Kunu vai pra cima corte tendão olha o dano chegando All Rocks vai ali aos 25% ele responde bem a Kunuit toma alguns hits também mais uma vez ela vai pra cima e no frente a frente quem tava lá o bonde dos carecas os summons do All Rocks dando bicuda sempre a bicuda foi prometida meu jovem e a bicuda foi dada não tem como olha os monges chegando ali nervosíssimos em cima da Kunuit ela vai pra cima foi tentar fazer uma troca justa mas os monges estavam ali e Dali ficou no meio deles tomando porrada pra tudo que é lado não teve como vitória do senhor All Rocks de 2x0 uma luta muito parelha mas ficou na mão do lutador 2x0 1x0 2x0 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 O que é isso?